Como é que tá por aí? Belezinha? Ó! Tudo bem, pai? Tudo legal, tá, hein? Tá de boa, né, cor? Eu tô bem. Ó, que bom! Não tá, né? E foi legal com a Tia Francine hoje, né? É legal a Tia Francine do papai? Ó, que bom, filhado, ela desenhou a... A Coraline. A Coraline é legal. Ó, né, que legal, hein?